A veterana jornalista Shirin Abu Akleh da Al Jazeera morreu ao ser atingida por tiros nesta quarta-feira, enquanto cobria uma operação do exército israelense no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia. O canal com sede no Catar afirmou que a repórter de 61 anos foi assassinada deliberadamente e a sangue frio pelas forças de Israel, mas o primeiro-ministro do país, Naftali Bennett, afirmou que provavelmente a correspondente foi morta por tiros palestinos. Abu Akleh, uma palestina cristã que também tinha cidadania americana, era uma figura de destaque no serviço da emissora em língua árabe. Um fotógrafo da FP no local afirmou que ela usava o colete de imprensa quando foi atingida. O exército citou uma troca de tiros das forças de segurança e que está investigando o fato e a possibilidade de que os jornalistas tenham sido atacados por palestinos armados. A Al Jazeera pediu à comunidade internacional que responsabilize Israel pela morte intencional da correspondente. A morte da jornalista ocorre em um momento de grande tensão entre israelenses e palestinos. Desde 22 de março, Israel foi alvo de vários ataques que provocaram a morte de pelo menos 18 pessoas. A autoridade palestina chamou a morte da jornalista de execução e parte do esforço israelense para esconder a verdade da ocupação na Cisjordânia.